Fala rapaziada, beleza? Sexta-feira Dia 20 de janeiro de 2022 16 horas e 6 minutos Acabamos de fazer o entrega aqui em São Raimundo Nonato Agora vamos pra Jerumé, Piauí Seguir viagem agora um pouquinho mais leve Seguir viagem agora um pouquinho mais leve Viagem foi tranquila Só dois pneus pra fogo O pneu rodou, rodou bem A safra e agora Ficou 30 dias parado Ontem ele rodou muito pouco Ele rodou cerca de 50 km Aí papocou O pneu que eu tinha remendado Aí eu rodei com o pneu estourado até Simplesmente Depois de dormir lá Troquei de manhã e quando chegar aqui Antes de chegar em Chegar em São Raimundo Estourou o outro Os pneuzinhos mais velhos do que tinha Ficou 30 dias parado Aí quando eu calibrei agora Chegou a estrada de novo Ele não aguentou mais não Aí já comprei 4 pneus 0 Finalizar a viagem Aí vamos pra casa Colocar os pneus Mandar um abraço aí pro Heraldo De São Paulo Carlos Antônio De Brasília Helder Oliveira Antônio Marcos De Bodocó, Pernambuco Pessoal que tá aí nos comentários Alvino Frazão De Jundiaí, São Paulo Pra cá à direita Vai lá pra Remanso Vai lá pra Petrolina Francisco Alves De Oeiras Piauí Seu Ivan Bispo Zé da Estrada Rio de Janeiro Adriano Souza Lá de Queimada Nova Piauí E Alberto Ferreira Também de Queimada Nova Piauí Um abraço aí Dá um abraço aí pro Alain E pra Girene Da minha esposa Que tá sempre aí nos comentários Eu amando todo o vídeo Tá marcando presença aí Um abraço aí pra vocês Marinaldo Brasília também Distrito Federal Aqui pessoal Aqui pessoal Anel Viário de São Ramon do Norte Pra você não passar no centro da cidade Aonde eu descarreguei Se eu fosse passar pelo centro Era ali do outro lado Já pegava a rodovia Pra Campo do Buriti E agora Tem que fazer lá Rodear a cidade inteira Pra sair na outra E aí nós tava Todo empolgado aqui Eu descarreguei da manhã E o cara falou que amanhã Não recebe Só segunda-feira E aí hoje é sexta-feira E você fica até segunda Esperando O cara vir só olhar O Porsche E quem vai descarregar Não é não Quem vai descarregar É o MUC Contratado E o MUC vai Mas o cara que vai É o Conferente Não vai Beleza? No próximo vídeo Nós mandamos mais uns abraços Dá um nome aqui Pra depois O pessoal perguntando Se eu sair do container Aqui é porque o pessoal Não assiste todos os vídeos Todos os vídeos O pessoal perde muito Dos vídeos Eu não saí do container O container não é ruim Ah, o container não presta não Você já saiu Pessoal O container que eu puxo Não é container de mercadoria De fruta Fruta é massafra Eu não sou puxador de container Carga seca Eu puxo o container Refrigerado É setembro Outubro Novembro Dezembro Tem uns meses que tem Só que aí é pouco É um fretinho perdido Aí não compensa ficar O container é muito bom Compensa eu trabalhar no container Mas na época é pela safra Não entra em safra Que você fica parado Mais parado do que trabalhando Pra mim mesmo Não compensa Mas pra quem mora Na região de Fortaleza Sou do Petrolina Compensa Porque você coleta Vai pra casa Quem mora em Fortaleza Pra ficar aguardando Liberar os containers E eu ficar aguardando Sem morar lá É muito ruim É muito gasto Ficar uma semana 15 dias num posto É muito gasto Pra pegar uma carga Não compensa Então a gente voltou aqui Pra puxada dos postes Quando estiver Preto Nós estamos por aqui E quando for No final do ano Novamente Vamos pros contêios de novo É todo ano Mas só na safra Mas só no período da safra Beleza Então tá estarecido Agora nós estamos Um pouquinho mais leve A gente já veio leve Veio com 22 toneladas E aí Foi retirado aqui Oito postes A faixa dos mil quilos Cada poste Eu vim com 22 Toneladas Com 21 postes Então a gente É quase mil Só que aí Tinha quatro cruzetas Também 21 postes E quatro cruzetas Desceu oito postes E as quatro cruzetazinhas Pequenas Desceu oito mil quilos Nós estávamos com 22 Leve E aí Menos oito Quatorze toneladas Aqui o eixo da carreta Está erguido Está levantado É uma que eu estou leve E a outra Que tem um pneu estourado Ele estourou Como eu estou com o eixo erguido Estou leve Eu não vou trocar ele agora O gasto que eu tenho Para trocar ele Para colocar o estepe É o mesmo que eu tenho Para quando chegar os pneus novos Eu colocar logo Fazer um serviço só É isso aí São Ramon do Marado Piauí Tem um pneu Eu ia levar uma queda de moto, derrubou uma X cruz Fazer vizcona bonita aí, ó Beleza, galera? E como eu falei no outro vídeo, aqui a gente procura faturar Não procura estar andando, estar passeando por boniteza, né? O frete do poste, ele não é ruim, primeiro Realmente ele não é ruim, segundo, ele é leve, então ele melhora mais a ilha E terceiro, você volta vazio E a produção é alta, né? Vou dar um exemplo Um exemplo que não é exato, né? Ah, vocês não falam quanto é que fatura Pessoal, a gente não fala devido a muitas coisas Muitos comentários desnecessários Então, faturamento, vida amorosa, essas coisas, tudo é particular, né? A gente dá dica de um frete, dois Vou dar um exemplo desse frete aqui, ó Ele foi R$ 5.500 Eu vou gastar R$ 2.500 E olha Chega nem a R$ 2.500, mas vou botar R$ 2.500 com a alimentação Sobra R$ 3.000 Aí vai da quantidade de frete que você vai fazer no mês, né? Carreguei ontem, era pra ter descarregado hoje, se não tivesse estourado o pneu As duas entregas Estourou o pneu e não tinha lugar pra trocar E apertado na máquina, manual dá trabalho Aí esses três também não é só meu, né? Acabei de comprar quatro pneus zero R$ 10.000 de pneu Aí já vai parcelado R$ 10.000 de pneu parcelado em dez vezes Sem juros R$ 1.000 por mês Então até novembro Tem pneu pra pagar Porém eu vou faturando e gosto de adiantar, né? Gosto de adiantar boleto Se sobrar eu pago mais um Pago dois no mês Então passei em dez, mas não vai dez vezes não Aqui nós estamos só Arrudeando São Ramon Donato Nós vamos pegar sentido o canto do Buriti Itaueira, Floriane Floriane eu entro, vou lá em Jerumena, descarrega e volto Pra Floriane Floriane, Oeiras, Picos Finalizar a viagem Beleza, galera? Vou finalizar também o vídeo aí pra não ficar longo Se preparar pra pegar uma chuvinha ali na frente Essa região aqui tem muito monumento nessas estátuas aí Olha o tatu aí Esse aí é preto Tiremos foto no tatu hoje mais cedo Amarelo Esse aqui é preto Tem cara de tatu aqui, parece um pebre É isso aí, vamos embora Cuida, acompanha nós aí Vai aí pessoal, pode pegar a chuva Já pegamos a chuva Horaos Tirem 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 Vamos lá. Churra, quando escurecer sem faixa, fica muito bom para dirigir no lugar deles. Tem um buraquinho, deve ser areia, tem um lugar que tem um buraquinho, a chuva trouxe a areia da estrada. Vamos lá. A chuva aqui faz hora, não tem chuva. Na hora que a gente estava descarregando ali, já estava fechado o planalto. Até que o pedro trouxe, já passou muito forte agora. Até pra aqui já. Aqui é a região da Serra da Capivara. Olha lá as pedras da Serra lá, montanhas. Vamos lá. Beleza galera, comenta aí ó. Deixa o seu comentário aí. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Pessoal, procura alencar a vida de caminhoneiro também no Instagram. Segue nós lá, que lá a gente faz uns vídeos mais ao vivo, né? Tempo real. Tempo real. Lá os vídeozinhos pequenos, segundo. Vocês vão ver A bagaceira que o pneu fez O pneu tava no truco Quebrou o paralama da tração O suporte O paralama do truco E virou tudo Bagunçou Aqui tá precisando É virroçar, tá quase fechado a estrada Tá igualzinho aqui é o caminhão Beleza galera? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Bora